Eu sou um pacharinho de ojones Bom dia, MyFamily Tô com a cara de choro, mas é porque eu tava espirrando, mano De manhã, eu vou contar o seguinte Eu abraço e beijo muito as minhas garras E aí é inevitável, eu começo a espirrar, o nariz começa a lagrimejar Mas a questão é que eu estou aqui acordado para o nosso primeiro cardio da semana seguinte Hoje completa exatamente uma semana da qual eu iniciei o protocolo com a Beatriz E acreditem se quiser, ontem que foi domingo, né, no final de semana A gente não fez a refeição livre, a gente simplesmente manteve o foco Porque eu conversei com o Igor, o Igor falou Não, vocês não vão ter refeição livre, espera pelo menos duas semanas Que cachorro de sua porra Porque a Beatriz já tá comendo umas comidas bem flexíveis, né É verdade E agora são 20 pras 8 agora Ela ainda tá dormindo Acorda elas 8 horas, né É acordando elas 8, a gente vai fazer as caminhadas E detalhe, estamos fazendo caminhada agora não é mais em jejum, né A gente faz uma refeição e vai fazer, na verdade, uma caminhada A gente tá tentando fazer um HIIT Dá uns trotinhos de 30 segundos, descansa um minuto Trotinho de 30 segundos, descansa um minuto O HIIT é uma das ótimas formas para você acelerar o seu metabolismo Tem estudos que comprovam que o HIIT ajuda você a queimar gordura Até algumas horas depois da atividade aeróbica Lembrando que aeróbico não é assim Aeróbico você só queima gordura enquanto você tá ali no aeróbico Diferente da musculação É, você tá concordando ou você tá discordando do que eu tô falando? Só cala a boca e me faz carinho, mano idiota Eu já preciso separar aqui os manipulados que ela toma de manhã A cafeinazinha, eu tô dando essa cafeína pra ela, rapaziada Pelo seguinte, eu preciso dar 100mg de cafeína pra ela Eu tenho aqui o dilatafil que em duas cápsulas tem 200mg de cafeína Ou seja, se eu der uma cápsula pra ela apenas Ela vai tomar a quantidade de cafeína que eu gostaria E agora, rapaziada, eu posicionei a câmera aí pra mostrar pra vocês Um dos situais das quais eu faço, bem dizer, todas as manhãs Que é o de acordar a Beatriz já com o comprimidinho de remédio da tireoide dela Eu já acordo ela com esse comprimido Porque ela só pode fazer a primeira refeição após 30 minutos depois de tomar ele Aí eu já acordo ela com esse comprimido Porque até ela levantar, escovar os dentes, colocar o tênis, fazer todos os afazeres Já deu tempo dela fazer a refeição dela e a gente sair pra fazer o nosso hit Ah, quem já tá de pé aí? O café da manhã tava gostoso? Tava top, amor Tava top? Ah, uma ladrada E agora aí, ó, vamos embora para o cardiozinho, uma ladrada Eu queria falar aí que, mano, hoje vai ser o primeiro dia que a gente vai começar a dar trote, certo? Tá animada pra começar a correr? Sim E falar nisso, hoje completa uma semana Como você se sente depois de uma semana? Uma bosta Me sinto muito bem Muito bem? Já teve resultado, não já? Já Você conseguiu ver? Consegui Consegui Isso é importante, ela ver resultados E esses dias, meu amigo, a gente tava conversando, a Beatriz falou pra mim Nossa, mas eu já tô gostando de fazer caminhada? Hum Aí agora que eu falei que eu tô gostando de fazer caminhada, ele quer que eu faça o rotinho Mas ela vai perceber que correr é até melhor do que fazer caminhada, né? É até melhor do que só caminhada, só caminhada, só caminhada É que, Serotinho, a gente não conversa, eu quero conversar Rola aqui! Enfim, rapaziada, agora eu vou desligar a câmera porque a gente vai trotar, amor Primeiro vamos só sair do condomínio E 20 minutinhos mais ou menos intercalado entre Tirei um tiro de 30, um descanso de 1 Não vai ser exato também porque a Beatriz, ela não tá acostumada a fazer hit, né, velho? Então, obviamente que vai ter alguns momentos que ela não vai conseguir descansar apenas 1 minuto Por aí vai Mas aquele negócio, tem que tentar, tem que começar de alguma forma É verdade! 5, 4, 3, 2... E aí, como é que tá? Nossa, eu só vou ficar Tá indo? Tá Então bora, tem mais 15 minutos A few moments later Ai, rapaziada, deu mais ou menos uns 8 minutos, mano E a gente decidiu parar, na verdade é a Beatriz, né? Porque ela tava com o coração Ai, sabe como o coração tá dando apontada? Vai morrer Enfim, tá medo? Ai, a gente resolveu agora fazer só caminhada É o que eu sempre falo pra vocês, mano O importante é tentar A gente não conseguiu terminar hoje, porque era pra ser 20 minutos Foi apenas 10, mas amanhã a gente vai tentar de novo e assim vai Daqui uma hora ela vai conseguir, ao invés de fazer hit Ela vai tá conseguindo correr os 20 minutos direto E detalhe, como eu já tinha falado pra vocês Estamos chegando na casa da dona Neuza, porque estamos pegando a minha mãe E hoje a minha irmã também vem Então hoje a minha irmã também vem caminhar com a gente É isso aí, a família inteira arrumou uma saúde melhor No caso elas, né? Porque ou eu quero ficar só bonito pelado mesmo Eu tomo, eu tomo Ah, obrigada Falfador, né? Ela tá querendo hoje, Giudani Ela tá querendo Tem que regar a plantinha Olha, não pera a minha mãe Ela já vai fazer cardio assim, mãe Você não é amortecedor É porque o tênis tá me apertando Ah, bom Vamos Bonina, você pode emagrecer também, né? Não quero Ora é foda Rapaziada, vai querer sim, entendeu? Inclusive, velho, de verdade, no fundo do meu coração Quando eu falo o lance de emagrecer, velho Mas como regra, não é que você tem que emagrecer Não é que você tem que tá magro, não É que o emagrecimento é uma consequência De você tá fazendo uma caminhada e se alimentando melhor, entendeu? Tem a ver com a saúde e não com a sua estética em si É, ué Felicidade dele, malandro Felicidade dele A felicidade que o pai chegou do caldo Que o pai chegou do caldo, Giudani Oite tá pronto pra ver os seus irmãos, cara Chegamos do cardio, rapaziada E agora vamos lá Meu amor, conte Como que você tá se sentindo? Agora eu tô muito cansada, eu já quero um copo de água A gente foi pra fazer o cardio sem água Mas a questão é que terminamos o cardio Agora eu vou pegar a Beatriz, inclusive Vou levar lá pra casa da minha mãe Porque ela tá com saudade de ficar na casa da minha mãe Enquanto eu vou trabalhar Ai, ai, comecei uma manhã já, ó Aquele pique O pai tirando os ferrugem O mãe, chegou a encomenda pra mim aqui Ela chegou da Growth e da Farmaform Rapaziada, vem trazer a Beatriz aqui rapidão E ó, se liga, malandragem Encomenda pra mim Da Farmaform e da Growth Mas eu já lembro, cadê meus filhos? Cadê meus filhos, mano? Cadê os filhos do pai dele? Cadê os filhos do pai dele? Os filhos do pai dele, pô E eu vi... Ai, 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 me mordeu, mano Ô, louco, raga Ai, meu amor, você me deu uma mordilha, pô Você pegou na bunda do seu pai, pô Vem cá, pai Olha o Charlie quando chega, mano Olha, olha só a peça que eles fazem Quando o Charlie chega, meu irmão Isso daí é saudade, ó É saudade, ó a saudade Manoel, bota só você de uma peça Ela chegou bem estragando Sim, ela tá gravando stories Só que eu não gostei nem... Ela tá gravando stories? Que? Não acredito Cara, só que eu não posto Ela não postou, meu Deus Ela chega... Ela chega... Ela chega, ela está tirando a topia Cadê ela? Ela está tirando a topia Gente, eu cheguei agora com a minha caminhadinha Eu vou com a minha caminhadinha, porque eu não sou feit Mesmo que eu tô com a minha caminhadinha, porque eu não sou feit Mesmo que eu tô com a menor de pátioca Eu cheguei também Eu vou com a minha saúde Tá certo, ela tem que fazer mesmo Eu tenho a minha narinha Vocês falam pra desmochar da minha cara Porque senão eu não vou fazer mais caminhada Não vou comer mais capiapa Vai fazer, vai fazer sim Tem que fazer, não tem que postar Imagina, agora, ó Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês Que é... Segura aí, Manoel Deixa eu pegar a minha comenta É surpresa pra vocês, mano É sim Rapaziada, primeiro de tudo Vamos lá, mano Vamos começar abrindo a da Growth Certo? Ó, eu falei que tinha Vou pedir pra vocês também, tá bom? Mas eu pedi pra Beatriz Algumas roupas filmando A Beatriz não tinha roupa nenhuma pra treinar Eu pedi alguns só pra ela da Growth E agora eu vou pedir outros Como, por exemplo, essa aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui, hein? Estampado Olha essa daqui que ela... Esse é lindo Agora, senhoras e senhores Os conjuntinhos vem as Legs, ó A Leg Um grandinho com o outro Verdinho Também, graças a Deus Chegou, mano O meu jovem Que agora é o seguinte Eu dou uma força pro Felipão E eu dou pra ele um pote de Whey Inclusive aqui tem manipulado dele Eu pedi alguns manipulados pra ele E o Whey pra ele semana passando Mês passado E acabou que eu esqueci de pedir mais Aí acabou de vez Fiquei sem Whey Minha primeira refeição é ovo Na verdade não é pra ser ovo É pra ser Whey Só que como não tem Whey Eu tava comendo um ovo Agora facilitou Pior uso de maracujá Que é um dos melhores, tá? Lembrando que o cupom na Growth Nossa, me mandaram... Olha só Mandaram de presentinho Em mim é de geladeira, ó Ficar na minha? Não, lógico que não Vai ficar na minha, ó Vou colocar lá, ó Aqui tem a dieta de um bodybuilder Não mexa Caralho, o maluco é brabo Ah, malandragem Enfim, senhoras e senhores Lembrando que o cupom é uma questão na Growth Certo? Agora vamos lá Vamos simbora Rapaziada Também pedi Whey da forma forma, certo? Porque como eu disse Eu estava ajudando o Felipão Então eu resolvi pedir mais Whey Ômega 3 Que em casa tava faltando Só tinha um pote de ômega 3 em casa Ômega 3 é muito bom pra mulher O Igão Pediu pra eu dar o ômega 3 pra Beatriz Isso daqui é a vitamina C, certo? E a Beatriz também tá tomando antes de dormir Esse daqui Provavelmente também os manipulados deles, certo? Pegou a creatina da forma forma Mais ômega 3, certo? Um pote de ômega 3 E os dois B complexos que tinham acabado Mano, eu tava sem polivitamínico E vai por mim Você suprir suas vitaminas, seus minerais Com polivitamínico é maravilhoso Porque você não encontra isso tudo na comida Às vezes você precisa de uma vitamina tal Que não vai ter na comida Então cupom Max pra todos vocês Que estão querendo os manipulados na forma forma Link na descrição Bom, senhoras e senhores É o seguinte, velho Estava eu agora terminando de editar o meu vídeo E aí eu passei um fax pro Felipão Porque lembra que eu falei que tinha chegado o manipulado dele? Pois é, passei um fax pra ele E ele tá subindo aí já Porque eu vou entregar pra eles manipulados E mano, a gente vai dar start de vez No protocolo dele, né Salve, garaj Já começa, fica um ano Chega aí, a chave tem E aí, você não precisa passar aí mais não E aí, gatão, como tamo? Vindo bem, né? E como é que vai ficar agora essa questão do protocolo? Vamos começar essa bosta ou não? Agora começar o projetão aí já demorou demais E agora você não aplicou nada mesmo, mano? E agora nada Tá suspirando os produtos Tava em choque, chegou aqui, ó Isso daqui eu nem sei o que é, velho Que ele passou direito Mas tem um monte de coisa aqui Não é os protetores, né? E aí eu inclusive tô com uma cartela de anastrosol aqui, mano Que não vai rachar essa cartela Porque é o seguinte, rapaziada Eu esqueci de pedir pra ele da forma forma O anastrosol E agora eu vou dividir uma cartela que eu tinha aqui com ele Mas anastrosol você tá pra usar quantos na semana? Uma cápsula só? Uma cápsula pra semana Ah, então vai durar pra caramba Só que tem 30 Vamos dividir na metade Enfim E senhoras e senhores Eu tô muito ansioso pra ver se um leque tá harmonizado Mano, questão de agora Acredite que pouco tempo Até ver a evolução Você tem academia pra treinar? Alguma? Dava sim Eu tava uma semana e pouco Fazendo um treino em casa Fraco Mas aí eu consegui uma academia, velho É? Agora tá dado a largada oficial A partir de hoje Felipão com... Uxa, você já vai mandar as mães não? É, provável A partir de hoje temos um Felipão Que não é mais natural, morô? Agora é só aguardar os próximos dias Pra ver como é que vai ficar Acompanha lá no Insta Que eu quero ver, mano atrás Nós? Fechou essa partida Beatriz odiava fazer comida Não curtia Não fazia boas comidas E agora tá aí, ó Inventando de fazer O que você vai fazer hoje? Agora a gente vai fazer O frango com abób... Abób... Abobrinha É... Frango com abobrinha gratinado no forno Porra! Olha só, rapaziada Ficamos aqui um pouquinhozinho de bacon Que não dá nada, morô? Aqui tem o fermentão Aqui temos as abobrinhas Coisa que tem muita gente que fala aqui, hein? Nos comentários Abobrinha Isso, tá vendo? Vou fazer o jeito estimulou a Beatriz A cozinhar Uma coisa boa Mas assim, já que eu tenho que comer fitness Pelo menos que seja uma comida gostosa, né? Pra me dar aquele prazerzinho na hora de comer Errada ela não tá, né, meu? Ah, rapaziada Eu estou extremamente feliz, mano Porque no exato momento que tá saindo esse vídeo Já não é mais uma semana Já se passou mais de uma E nós continuamos no foco Então eu espero que vocês aguardem os próximos vídeos Porque estão cada vez mais da hora A Beatriz está evoluindo cada vez mais Tá de impressionar Isso nunca aconteceu antes A gente tá conseguindo fazer coisas extraordinárias A gente tá conseguindo fazer coisas que a gente nunca pensou que fosse fazer tão cedo E mesmo a gente estando no meio dessa pandemia A gente ainda tá conseguindo fazer tudo certinho Então eu espero de verdade que vocês acompanhem os próximos vídeos Porque os vídeos estão cada vez mais da hora E inclusive peço que vocês se inscrevam no meu novo canal O link vai estar na descrição Já tem mais de quatro vídeos lá pra vocês assistirem Um melhor que o outro Então, rapaziada Tamo trampando muito pra fazer um conteúdo da hora pra vocês Eu espero que vocês apoiem curtindo e deixando comentário aí E eu encerro o vídeo com imagens da Beatriz preparando aí O tal frango com abobrinha